LENDAAAAAAAARIA E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte Voltamos pro Brasil, já estou aqui no meu cenário Tá meio apagado porque é o seguinte Queimaram as lâmpadas aqui atrás Então vou ter que trocar tudo Mas não tem problema porque hoje é um dia bom É um dia de temporada finalizada Pra ser contrário de ontem né Porque ontem foi uma doideira Bom, é o seguinte rapaziada Estou aqui no Clash Royale Temporada encerrada Vocês estão vendo aqui no meu iPhone Eu tenho aqui o fim de temporada decletada E é o seguinte Chegamos a 5.480 troféus Sim, ficamos a 20 troféus Da outra liga, da Liga Mestre 3 Porque demos um pequeno rage Isso mesmo Na hora que a gente foi gravar Eu fui gravar o vídeo pra vocês Chegando na Liga Mestre 1 Mestre 3 Na verdade né 5.500 Eu acabei caindo demais Eu caí muito, mas tipo muito mesmo E aí falei por mim Já deu Quem me segue nas redes sociais Já sabe disso Porque eu botei lá também Bom, mas antes de tudo Vamos abrir aqui este baúz Esse baúz é um top demais De 5.480 Não deu Liga Mestre 3 Mas Liga Mestre 2 É um bom baú também galera E é claro naquele push Vocês vão ver o que eu ganhei também Bom, vamos lá então Partiu Abrir aqui o nosso baúzão Da temporada 5.920 em ouro Mais 6 cartas Pra escolher Temos aqui morteiro Ou... Os servos É ouro extra né Então vamos escolher morteiro Vamos lá Mais uma opção aqui Pecão Ou gelo Aqui é fácil né Pecão Sem dúvida Sem dúvida Vamos lá mais uma aqui Hummm 12 cartas Novas aí Do dragão elétrico Ou 12 príncipes Mano 12 dragão elétrico né moleque Então vamos lá mais uma aqui Veneno ou espelho Venenão Venenão Tranquilão Pode melhorar pro nível máximo E aqui Golem de gelo Ou magos Vamos de... Hummm Vamos de golem de gelo Pra poder chegar aí ao nível De conseguir botar Pro nível máximo também E é claro chegou a hora Da lendária mano Vocês aí que conhecem o canal Já sabem que essa é a hora De vocês colocarem aqui embaixo Na descrição Nos comentários né Qual a carta lendária Que você acha que vai vir Quais as duas que vão vir Bruxa de... Bruxa sombria Ou mago elétrico Cara Coloca aí é... Mega cavaleiro Ou bandida Qual você acha que vai vir Quais as duas E aí se você acertar as duas Eu vou dar likezão aí Vou dar um coração pra você aí também No comentário Então é isso Não esquece Agora mano E é claro se inscreve no canal Ativa o sininho É claro E deixa aquele like Pra fortalecer mano Fortalecer aí A... O... O trampo né mano Então é isso Vamos que vamos Vamos lá Carta lendária Foi! Lendária, 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 lendária Vamos lá Bruxa sombria Ou... Cemitério Meus amigos Eu vou falar pra vocês Que eu consegui A primeira Carta lendária Nível máximo Porque a bruxa sombria Agora consegue chegar a 20 Meus amigos Bruxa sombria mano Conseguimos Meu amigo Tô feliz pra caramba 20 barra 20 Cara Nada melhor Esse baú Foi maravilhoso mano Maravilhoso mesmo Bom Pegamos aqui ó O resultado da temporada Eu terminei com 5 mil Porque eu entrei no rage E eu perdi 480 troféus mano 480 troféus Vamos começar com 4 e 500 Não tem problema Vamos começar brigando Jogando Vai ser bom também Pra gente começar jogando Desde o início da temporada Não deixa pra última hora rapaziada A dica que eu dou pra vocês Não deixa pra última hora Bom Vamos deixar aqui abrindo Um baú de ouro E nesse push que eu fiz Eu acabei ganhando Um baú lendário E um baú mágico No meio do push Então Foi bom também Vamos É esse rage que eu dei né Vamos abrir esse baú de ouro Também nada de bom Nada de bom LENDÁRIA 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 No baú de ouro Manos Mentira mano Fazia muito tempo que eu não ganhava lendária Num baú desse cara Meu Deus do céu Carta lendária No baú de ouro mano Meu amigo Que loucura é essa Vamos abrir aqui juntos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um, dois, três e... Foi! LENDÁRIA Molecote Temos mineiro mano Mineiro aqui pra gente Conseguimos um mineirinho Num baú de ouro cara Impressionante mano Eu não imaginava que ia chegar Ia chegar nesse ponto Ganhar uma lendária no baú de ouro No vídeo de hoje mano Não... Olha aí que top Ganhamos uma lendária no baú de ouro Uma lendária top No baú da temporada E vamos atualizar Nossa bruxa sombria Pro nível máximo Olha que loucura Meu Deus do céu Bom Aqui já finalizei Vamos lá agora então Botar nossa bruxa sombria Pro nível máximo Olha esse nível Olha Fiz cada mudança mano Cada mudança que eu fiz Nesse deck Pra tentar fazer virar No final da temporada Na verdade Essa carta é no lugar dessa Então Agora Agora vou botar no nível máximo A minha bruxa sombria Olha que top Manos Muito bom né Muito bom mesmo Bom Mas isso aqui vai ser Pra um outro vídeo Calma Calma que vai ser Pra um outro vídeo Vai ter muito vídeo de Clash Royale pra vocês Mas eu quero ver o que tem aqui de novidade Olha Baú lendário Mais 100 mil de ouro 37,90 Muito bom Muito bom também Aqui eu já peguei tudo também Deu bom Deu bom Conseguimos ali Muito bom Conseguimos Essa Essa sorte aí De conseguir uma Uma carta lendária Num baú de ouro Manos Meu Deus do céu Quem gostou Deixa o seu like aí Rapaziada Meu amigo Que doideira hein mano Que doideira Rapaziada Que doideira louca Bom Vamos lá então Vamos fazer o seguinte Vamos jogar uma partida Com o meu deck Já pra poder começar A temporada Tentando testar esse deck Mas Vamos torcer Pra vir uma vitória Vamos lá Então Primeira partida da temporada Com a Bruce Sombria Nível Nível 12 Eu não botei ela pro nível máximo ainda Mas Logo mais Vai ter um vídeo aí pra vocês especial Com algumas novidades também no meio Então Fiquem ligados mano Vamos ver Será que aquele deck de corredor rápido Aí Não seria muito bom não hein Mas é isso mano Vamos lá então Botei aqui a Bruce Sombria Bruce Sombria ali também Vamos botar aqui a nossa Vamos botar aqui nosso Mega servo ali Pra dar dano ali E segurar Tudo ali também Já conseguimos Já conseguimos segurar ali Aquele combo do nosso amigo E agora a gente precisa Ir pra cima né rapaziada E pra isso Vamos então Com golem mano Vamos com golem Pra ver se a gente consegue chegar lá na torre Do adversário mano Vamos lá então Partiu 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bebê dragão Bebê dragão Já por trás aqui Ele jogou o bola de fogo ali Pra poder acabar Com o meu coletor Vamos ver o que ele vai fazer agora hein Hum Ele dividiu ali Os servinhos Tá beleza Vamos colocar aqui nossa mini peca aqui também E vamos colocar agora O Tornado Pra puxar tudo ali pro meio Pra tentar ver se a gente consegue Chegar naquela torre ali Hum Ai Nossa cara Conseguiu chegar Conseguiu chegar a mini peca Bateu ali também Já demos dano naquela torre Vamos tentar derrubar aquela torre agora Hum Tá Muito bom Levamos a torre Levamos a torre Já colocamos mais um coletor Vamos ver se a gente consegue agora Gerar vantagem E começar de novo Mais um punch agora Pelo lado esquerdo Pra gente finalizar A torre de lá também Será que vai dar tempo? Será que vocês vão Achar que vai dar tempo? Torce aí rapaziada Vamos lá então Goleizão aqui Hum Vamos botar aqui antes A minha bruxa sombria E meu bebê dragão Meu bebê dragão ali também Pra poder dar dano ali Naquelas tropas também Vamos lá Vamos lá Hum Acabamos com tudo Acabamos com tudo Beleza Acabamos com tudo ali rapaziada Agora a gente vai com golem Aqui Pra poder começar a montar o combo Do lado esquerdo também Lado esquerdo ali vai ser útil Esse combo vai acontecer lá hein mano Vamos lá Botei aqui a mini peca já Já botei a mini peca ali Vou botar aqui meu mega servo E a bruxa sombria ali daquele lado também Pra dar dano junto com o bebê dragão O bebê dragão ali avançado Jogou a bola de fogo ali Hum A gente ta conseguindo Se manter lá Vamos ver se a gente consegue Outro golem aqui Mais um golem aqui Meus amigos Vai ser doideira agora hein Vai ser doideira agora hein Vamos botar aqui o mini peca E vamos puxar pra trás ali né Vamos puxar pra trás ali Botar aqui o mega servo de novo Mini peca batendo ali Vai bater mais uma vez Bateu Boa mano Boa mano Não tomamos dano Daquele lado direito Por enquanto ta ok Ta tudo ok Tranquilão A gente vai colocar agora Esse coletor de elixir avançado Pra finalizar a partida Porque eu não quero tomar dano Vamos lá Finalizamos Conseguimos mais uma partida de vitória A primeira vitória da temporada rapaziada Foi muito bom né Foi muito bom mesmo Baú de prata E conseguimos a primeira vitória E é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Né rapaziada Deixa aquele like Estoura o like aí embaixo Ó Estoura o like aí embaixo E é claro Se inscreve no canal Tamo junto galera É nóis Espero que vocês tenham curtido essa zoeira E é claro Esses Essas coisas malucas Que acontecem no meio do vídeo Tamo junto galera É nóis Um abraço Até a próxima Fui Fui Tchau 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 Tchau